A Europa num Minuto Centro de Informação Europe Direto dos Açores Estão abertas vagas para estágios remunerados em várias instituições e agências da União Europeia. Para além da nacionalidade de um dos Estados-membros ou dos países candidatos que beneficiam de uma estratégia de pré-adesão, os candidatos devem ter mais de 18 anos e ter concluído, até a data limite de apresentação das candidaturas, o primeiro ciclo do ensino superior. Para além das áreas de conhecimento específicas de cada vaga, os candidatos devem ter bons conhecimentos de, pelo menos, uma das línguas de trabalho da instituição, francês, inglês ou alemão. Na sua maioria, os estágios não exigem experiência profissional. Os candidatos devem ler os anúncios, as regras aplicáveis aos estágios da instituição ou agência, de como formalizar a candidatura e de mais informações no site Trabalhar na União Europeia.